Olá trailerandas! E aí trailerandos, tudo bem com todo mundo? Hoje vamos falar sobre... Excesso de cocô no trailer. Qual é a solução? Então, muitas vezes você chega em um camping, vai ficar muito tempo e a caixa de esgoto lota. Isso é sempre polêmica, todo mundo sempre discutindo. Ai, descarta, não descarta. Se o camping tem descarte, se o camping não tem descarte. Às vezes as pessoas deixam de ir para o camping. Porque não tem descarte. Porque lá não tem descarte. Ou então descarta no meio da rua e aí fica aquela embaixaria, aquela polêmica. E a maioria dos campings realmente não tem ponto de descarte, né? Então a gente não pode ficar refém desse tipo de coisa, né? Normalmente, quais são as capacidades? A gente viu lá... Então, a dos Winnebagos, eles são por volta dos seis litros, noventa e pouco, noventa e cinco. A capacidade eu estou falando da fossa. Da água negra, tá? Da caixa negra. E o dos Jaycoes, tanto o 4.5, o 7.5, o 9.5, todos eles são na faixa de setenta e cinco litros. Então, porque as pessoas ficam assim, ah, mas quanto tempo que isso dura? Isso dá autonomia de quanto tempo? Depende muito, né? Do uso do banheiro. Porque assim, quando a gente vai num camping que tem banheiro, eu, particularmente, dou preferência para usar o banheiro do camping. Porque, exatamente para economizar, para deixar de encher numa viagem longa, né? Se você sabe que não tem muito ponto de descarte, se tem banheiro, o banheiro é usável, tá tranquilo, você vai lá e usa o banheiro. Mas isso é muito pessoal, né? Depende do horário. Você não vai sair de madrugada que você quer fazer um xixizinho, você vai sair, vai até o banheiro. Não, aí você usa o banheiro do trailer. Mas, ou eventualmente a pessoa não gosta, eu quero a minha privacidade, eu não uso. Enfim, cada um é cada um, né? Mas uma dessas coisas que a gente pode fazer para minimizar esse, vamos dizer, esse uso... Desconforto. É, usar o banheiro do camping à medida do possível. Bom, encheu, não tem o que fazer, qual é a solução, né? A gente falou do... você não falou do Jacob, né? Falei, 45. Falou? Falou. Qual é a solução, então? Bom, a solução mais prática que nós vimos é a primeira, quer dizer... Espera aí, vamos ver o roteiro. A primeira solução é usar o balde, né? A gente pode falar do... Ah, deve falar que a gente estava usando o balde e tal. Depois a gente viu, aí a gente pensou em uma solução que usava, que nem o porta-pote. É. Então, a primeira solução que nós desenvolvemos para esse problema que a gente usou lá no Uruguai, até mostramos para vocês, né? É retirar a... É retirar o quê? A merda. Esvaziar a caixa. A primeira solução que nós desenvolvemos para contornar esse problema, a gente até mostrou num vídeo para vocês na nossa viagem do Uruguai, nós simplesmente esvaziamos a caixa dentro de um balde, né? E levamos até a privada do camping, esvaziamos lá, demos descarga e tal. O que é perfeitamente factível. Por quê? Porque quando você usa o produto, que a gente também tem um vídeo ensinando a fazer, mas você pode comprar, existem sachês em pó, em gel, em líquido, você mesmo faz. Esse produto que você joga na privada, ele dissolve as fezes e a matéria fecal, e ele acaba deixando aquilo inerte. É uma água suja, entre aspas. Mas praticamente sem cheiro, né? Praticamente sem cheiro, sem volume, sem pedaço. Então, é um líquido. É um líquido escuro que você sabe o quê que é. Então, o maior problema é psicológico. Você, ai, ai, entendeu? Mas assim, em termos práticos, é uma aguinha suja com cheiro de desinfetante. Então, você pode perfeitamente esvaziar no balde e ir até o banheiro. O problema é que assim, é onde você está estacionado em relação à distância, né? Do banheiro. E você vai ter que fazer várias viagens. Porque os baldes, né? Para esvaziar 100 litros, 90 litros. É, são pequenos. Os baldes são na capacidade de 20, 10, 20 litros. Nem isso, né? Nem isso. 15, 10. Então, você vai fazer 10 viagens, 8 viagens, 9 viagens. Então, pensando nisso, a gente estudou aí umas possibilidades e uma delas foi essa que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, a solução foi esta maleta, que é... Depois a gente vai passar os detalhes. É... Mas, na verdade, isso aqui é um tanque... De combustível. De combustível, de gasolina, de barco, né? Aqueles barcos de alumínio, barco que leva o tanque com motor de popa. Então, ele é bem forte, bem parrudo. Para vocês terem uma ideia, ele é feito para levar gasolina. Então, as paredes são bem grossas, ele é bem seguro, não vai vazar. É, e bem vedado, né? Bem vedado. Então, ele pesa... Para vocês terem uma ideia, só ele pesa 2,600. Tá? Eu paguei R$136,00 no Mercado Livre. Chegou rápido. Ele é de polietileno injetado, né? Ele é bem interessante. Então, ele vem com uma tampa... Deixa eu mostrar de perto aqui. Ele vem com essa tampa, onde normalmente você coloca o combustível. Ele tem na tampa, ele tem um respiro. Mas esse respiro, ele tem uma borracha. Então, você pode deixar ele fechado, ele é bem vedado. E aqui, ele vem com uma rosca. Não vem com esse parafuso, tá? Ele vem com uma rosca, que é na verdade para você colocar o pescador. É onde vai sair, vai puxar a gasolina, né? Então, você tem que tampar isso aqui. Essa rosca, ela é uma rosca cônica. Então, você não vai achar um parafuso que encaixe perfeitamente. Por quê? Por que que é cônica? Porque ela é feita para vedar. Normalmente, o material do tubinho, né? Ele é plástico ou de borracha, para sair para levar gasolina. Então, o fato dele ser cônico ajuda a vedar, no caso da gasolina. Eu coloquei um parafuso normal, que a rosca entra em um pedaço. Coloquei um pouco de cola tudo lá. E atarrachei e está fechado. Então, essa aqui é a solução que a gente teve. Ele fica uma maleta, né? E aí, você esvazia aqui. Nós vamos mostrar como é que é o sistema de esvaziamento. E depois, joga na privada. É, aí depende também da força de cada pessoa. Pode levar na mão, pode arrumar um carrinho. Aí, cada um faz do jeito que quiser, né? Ah, é isso aí. Vamos ver como é que funciona. Então, aí tem as medidas dele, né? Ah, é. Vamos falar das medidas. Então, esse aqui seria a posição de uso dele, né? Porque a tampa está aqui. Então, a gente tem aqui um comprimento de 50 centímetros. Uma altura de 26 centímetros. E uma largura de 30 centímetros. Largura da boca, tira a tampa e mostra a altura da boca para a gente colocar lá perto da saída. Então, até a boca, ele tem aproximadamente 23 centímetros, entre 23 e 24 centímetros. Que é mais ou menos aquela altura, né? A altura da saída, né? A saída é 24. É. Então, ele cabe exatamente aqui. É, na verdade, o nosso trailer está meio penso para esse lado, né? Ele está um pouco torto para cá, né? É. Então, deve ter um ou dois centímetros de folga aí, ou seja, cabe, né? E aí, a gente vai usar aquela mangueira. Vamos falar sobre os detalhes do uso. Como a gente já falou num vídeo específico sobre a parte das águas, a gente usa para esgotar a nossa caixa uma mangueira de piscina, na qual a gente fez uma adaptação para a saída da água negra e da água cinza. Isso aqui é uma redução de 75 para 50. De esgoto, né? De esgoto, isso. Qualquer casa de... Material de construção tem. E o legal é que ela tem aqui uma vedaçãozinha, né? Uma borrachinha, que aí ajuda na vedação aqui. Esse adaptador, ele se encaixa perfeitamente na saída das águas negra e preta. Ó, fica firminha aqui. E a gente encaixa. É... Esse terminal aqui é o próprio para colocar no aspirador da piscina. E ele encaixa perfeitamente aqui. E aquela borrachinha faz a vedação. E isso aqui agora vai na nossa caixa. É, você pode colocar uma outra ponteira daquela, né? Mostra aí qual ponteira sair. Do outro lado também. É, para encaixar melhor aqui. Para encaixar aqui. Tá? Então... Ou você pode fazer o que a gente faz, que é assim... É... Na... Regular a saída. Né? Não abrir tudo de uma vez. Para ele ir escorrendo devagarzinho. E não fazer lombança. Mas... Bom... Esse adaptador de esgoto... Dá ele aqui. Esse adaptador de esgoto você compra em qualquer loja. Ele custa por volta de 15 reais, 12 reais, dependendo da loja, né? Enfim, menos de 20 conto. E... É... Esse aqui. Se você comprar 3 metros de mangueira e mais... Dois adaptadores desse, você vai pagar aí por volta de 30, 35 reais. Daí para menos, né? Então é um sistema relativamente barato. Mais os 136 reais aí da... Da maleta. Do tanque de gasolina. Então você acaba tendo aí... Não gastou... Vai... 150 reais. E tem esse sistema aí. Agora vamos ver como é que ele funciona na prática. Aí depois... Essa... Na verdade essa altura tem que ser ajustada de acordo com cada situação, né? Nosso caso, como a gente já falou, o trailer tá... Tá... Mais penso pra cá. Normalmente essa altura vai ficar um pouco maior. Mas... Nossa garagem ela é um pouco pensa pra cá. Então ela igualou aqui. Tá? Mas numa situação normal, isso aqui... Essa boca vai ficar um pouco mais pra baixo aqui. E aí... Tá tudo aberto ali, né? Mostra lá, Diana. Aqui tá aberto a água nele. E aí o restinho escoa aí na... Direto. Boca na boca. Aí depois abre a caixa de água cinza, que é da... Torneira. E ela dá uma lavada no sistema todo. Pode ver que a água limpa. E depois vai esvaziar na privada. Então agora é esvaziar, né? Geralmente é a tarefa dos homens. Então no caso... É pesado. Aí você vai... Vendo a sua paciência, a sua capacidade física. As suas costas. E vai deixando no nível. Ver o tanto de viagens que você quer fazer. Dá pra sempre, como a Diana falou, colocar num carrinho. E aí é... É só desenhar. E aí você faz outras viagens. Só dá uma lavada, que é o que nós vamos fazer agora. Uma mangueira. Acabou. Vai, desgraça. Então, trailerandos. Vai. Vai lá. Essa peste aí só tá falhando. Vai. Vai. Vamos acabar logo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu preciso beber. Vai. Muito bem, trailerandos. Espero que vocês tenham gostado da nossa solução aí pra excesso de caixa negra. Foi inspirada, na verdade, no porta-pote, né? Que tem aquelas maletinhas. Então, eu pensei, ah, o que eu podia fazer melhor que o balde? Achamos isso aí. Você adapta, vê do jeito que você acha, se é legal ou não. A altura que você tem do seu trailer, a altura da caixa. Mas eu acho que é uma boa solução. A gente acabou adotando. Certo? Certo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Acesse nossas redes sociais. Isso. Instagram. Arroba trailerando. E a gente se vê. Trailerando. Por aí. Tchau. 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 Tchau.